Pessoal, boa tarde, Clécio Braga na voz. Aê pessoal, vim mostrar pra vocês aqui, ó, mais uma remessa de pintinhos. Aqui tem no mínimo 22 pintinhos. Acabei de separar eles das galinhas, das mães deles, pra que elas fiquem livres, pra poder começar a botar e procriar de novo, né? Por isso tem essa piadeira danada aqui, ó. É uma piadeira danada. Olha aí. Raçãozinha deles, aquecimento aqui, ó. O aquecimento. Além disso, ainda tem a luz do sol ainda, olha pessoal. Olha aí a maravilha, olha. Olha aí isso. Acabei de separar eles, dos que tem esse chororô deles aqui, ó. Aí daqui uns três dias, mais ou menos, dois, três dias, já estão acostumados. Aí já vão estar quietinhos. Já vão estar acostumados sem a mãe deles. Entendeu? E é isso aí, pessoal. Vamos para o próximo. Esse daqui, pessoal, ó. É um pintinho que eu comprei. Olha como é que o bichinho é bonitinho, gordinho, olha. Olha que maravilha, ó. Esse aqui foi criado no quintal. Esse aqui é mansinho demais, olha. Olha como ele é gordinho, olha. Bonito, né pessoal? Olha isso. Olha isso. Eita maravilha, hein. Olha lá. E aí, pessoal, ó. Tá os outros pintinhos da outra vez. Que eu separei da mãe deles, ó. Olha aí, ó. Já acabou a choradeira. Olha aí que maravilha, olha. Esses aqui já não choram mais, entendeu? Já estão acostumados. Olha aí como estão ficando, ó. Olha lá. Estão bonitos esses aqui, ó. Daqui um dia estão tudo grandes. A raçãozinha deles, o aquecimento ali. O espaço também é muito bom, olha. O espaço pra eles é muito bom. Quentinho, não molha. Viu? Olha aí, ó. E é isso aí. A alegria deles, pessoal, olha. Quando bota a raçãozinha deles, olha. Olha a felicidade. Maravilha, né pessoal, olha. Esses aqui já não choram mais. Eles já estão acostumados, né? Já estão acostumados aí com o ambiente entre eles. Aí, ó. A tendência agora é só melhorar, né? Aí, pessoal. Bonito, né? Olha. Esses aqui não saem do meu pé, ó. Onde eu vou, eles estão atrás, olha. Parecem uns bichinhos de estimação, olha aí. Olha aí. Onde eu vou, eles estão atrás, olha. A alegria deles, olha. Olha. Eita, os bichinhos danados. Olha a alegria deles. Eita, subindo de mim. Nossa. Olha pra isso. Tem esse aqui também que cresceu aqui, ó. Filho do galo branco meu. Olha aí, ó. Bonito, esses bichinhos danados, viu? Olha. Bonito, né, pessoal? Esse aqui, pessoal. Tá se recuperando. Que o rato pegou ele, machucou ele. Mas ele tá se recuperando. Ele tá ficando bonzinho. Já, já tá andando. Já tá bem melhor. É isso aí, pessoal. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Com essa piadeira maravilhosa. Esse chororô danado. Que bebezinho. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. E fica com Deus. Não esquece de deixar seu like, tá? Compartilha. Se inscreve no canal. Pra você que é apaixonado por criação. E é isso. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço.